olha isso a doideira que estou fazendo hoje eu resolvi correr da riveira passando pelo idaiá eu só não sabia que vai enfrentar isso aqui ó agora não agora não quero voltar confesso você que eu tô com medo da nádia passando aqui e eu vou dizer uma coisa pra você não dá pra olhar pra baixo não se olhar pra baixo eu não passa tomou rendimento mas olha isso é e agora vou ter que dá a volta naquela pedra ali ó vou chegar lá do outro lado ainda é que deus me ajude